bom lança o seguinte agora essa é a versão falada rapidinho só para explicar tá o lance aqui um churrasquinho com queijo do surra aqui pra vocês ó já estou aqui peguei um contra contra filé cubos aqui um pouco menores que os tradicionais de churrasco né que é churrasquinho fogo menor queijo queijo prato pimenta essa que era a segunda pimenta mais vagabunda que tinha a primeira de embalagem de plástico me recusei bom ali tá os cubos né cubos de carne temperada como de compra com azeitinho espera dar uma fritada uma tostadinha você fica esperto porque você pode se iludir e achar que só porque tá fora tá tá tostado tá pronto mas não o miolo pode estar cru então recomendo fazer um fogo demi baixo aqui filha sonora em homenagem ao festival que vai ter em são paulo aí na versão sem fala teve de gol tim na versão falada o métrico o ponto importante agora do queijo monta uma casinha o queijo 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 uma vez derretido o queijo essa técnica aqui foi o que eu desenvolvi o queijo vai pegar Vamos lá. 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 Vamos lá.